E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho aqui uma ótima notícia, tá ligado? Não é nem uma boa notícia, é uma ótima notícia. Quem tá acompanhando aqui o canal, viu que um vídeo aí que rolou na semana passada, deu muito ruim com a minha Today, essa motoca aqui, que a gente tá num projeto aqui insano nela. A Todayzona, né mano? Quem viu aí no último vídeo, viu a situação que ela chegou, mano, aqui em casa. Foi muito feio, eu achei que a moto ia praticamente fundir, tá ligado? Eu jurava que a moto ia fundir, só que daí eu peguei e vi ali o que foi que aconteceu, tá ligado? E mano, aqui a garagem é da NASA, né mano? E eu já tô virando um mecânico da NASA também. Então eu fui e amei o bendito do negócio que aconteceu ali. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, se liga. Antes, só vamos dar uma ligadinha nela, né? Pra gente tirá-la daqui de dentro. Vamos dar uma ligadinha nela. Mano, ela tá bem fria, primeira partida do dia mesmo. Então eu não sei nem se vai ligar, mas provavelmente sim. Vamos ver. Ligou. Aê moleque, ó. E aí, rapaziada. Tá bravo aí, moleque. Sai a três horas. Esquetar um curso dela, que antes da gente sair. O que tinha dado ruim aqui, galera, foi aqui, ó. Ó, bem aqui, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Mas ali, ó, naquele caninho. Aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tá vendo aqui? Então, mano. Teve que passar tipo aquela... Epoxy-paw, que chama, um bagulho assim. Aí parou de vazar o óleo, tá ligado? Aí parou, mano. Agora eu não sei se vai continuar sem vazar. Bom, vamos dar uma volta com ela? Ó, que ideia, hein? Só anda um pouco sozinha. Mas de resto... Ah, tá andando sozinha mesmo, ó. Nossa ideia. Agora eu preciso andar bastante, né? Eu preciso dar uma rodada pra ver se vai voltar a vazar óleo por ali. Pra não voltar aquele fumaceiro que fez, né, mano? Vocês lembram que tava um fumaceiro? Eu achei que a moto tinha estragado. É sério, mano. Tipo, na verdade estragou, né? Só que a gente já arrumou. Mas eu achei que tinha estragado alguma coisa mais séria. Falei, mano, será que minha moto tá fumando, velho? Se ela estiver fumando, fundiu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma voltinha na Today? Vamos ver se vai sair óleo dali. Vamos ver se ela vai ficar filé. O motor tá ficando top. Tá sendo amaciado certinho dessa vez. E logo, logo eu vou conseguir colocar a Today no dinamômetro. Aí, mano, o bicho vai pegar. Porque a gente vai ver quantos quilômetros por hora a Today consegue pegar. Eu acho que pega mais de 200. Mas pra gente saber, é só passando no dinamômetro mesmo, mano. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Deixa o likeão no vídeo aí que ajuda o canal demais. E, de novo, não esquece de se inscrever aqui. Porque sai vídeo aqui todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. São dois vídeos por dia no canal, todos os dias. Então, se inscreve aí. E manda o canal também pra todos os seus amigos. Agora, mano, bora lá? Partiu. Acelerar a Today e rezar pra ela não quebrar, né? Brau. Já faz um tempo que eu não dou um tranco nela aqui nessa rua aqui, mano. Depois que eu troquei a bateria, coloquei a bateria de CB500, ela nunca mais ficou sem ligar. Acho que só um dia. Mas depois que a gente foi lá andar com o Ângelo, ficou zero. Forte, hein, mano? Forte, hein? Mas vamos dar uma voltinha antes. Dar uma esquecida no motor, né? O motor ainda tá um pouco frio, por mais que eu tenha deixado esquentando lá em casa. Mano, ela é muito ignorante, velho. A gente que acelera aqui em segunda, a frente dela já sobe, mano. Já sobe. Agora, pergunta que não quer calar. Será que arrumou mesmo? Vamos ver, né, mano? Se arrumou mesmo, se não arrumou. Ó, aqui era pra tá vazando o óleo. Não tá vazando. Tá saindo uma fumacinha dali. Mas se eu não me engano, é do resto de óleo que ficou da última vez, viu? Se eu não me engano, é do óleo que ficou da última vez. Tem óleo pra todo lado aqui ainda, no pedal do freio, nesse tênis. Esse tênis aqui também ficou até mais verde do que é por causa do óleo que escorreu nele. E a princípio tá indo bem, mano. Vamos ver na hora que dá uma esquentadona aqui, né? Como é que dá uma esquentadona? Ó o ronco dela. Vocês acham que dá pra brincar, rapaziada? Ronquinho de motor grande mesmo, fi. Ronquinho de moto grande. Eu bem que não é que pegou esse sinaleiro aqui de meia hora pra esquentar o motor, né? Depois desse sinaleiro aqui, não quis nem esquentar o meu motor. Ó. Nessa, cê é louco. E conforme eu tô amacendo agora, ela tá ficando de filé, mano. Tipo assim, ela não tá mais dando mancada pra ligar. Ela... O giro dela parece que tá mais redondo. Tá tipo assim, mais certinho. Tá mais filé a moto, mano. Ó. Dispara, velho. Ela dispara, mano. É bizarro o jeito que a moto dispara. Dispara de um jeito assim. E o painel ali é a zero por hora, né? Cês acham do ronco da Today, galera? Cês acham que o ronco dela tá legal? Eu acho que não dá pra mudar o ronco muito, né, mano? Por causa da questão do motorzão. Então eu não posso colocar um escape com a boca pequena. E... Todo escape que vai bater com a compressão que o motor precisa aqui é mais aberto. Então vai ficar com esse barulho mesmo, eu acho. Dificilmente vai mudar. Escapão que tá aqui é pancada. Tem uma galera que pede pra não colocar o escape Dory. Galera, o escape Dory é muito velho, mano. Esse aqui é o top, fi. Esse aqui, ó. A curva dele toda feita ali, ó. É... Na mão, tá ligado? Na solda, na mão. Esse Dory é massa, tá ligado? Mas é um escape muito antigo, mano. Com certeza não vai dar o desempenho que dá esse GRS. E... Eu não vou colocar, tá ligado? Eu vou deixar esse aqui mesmo. Porque esse aqui tá top e já era. Esse aqui tá filé. Ó! Nossa! Até é louco, cachoeira! Pô, o bagulho tá puxando, mano. Tá puxando. Tem que tomar cuidado aqui, cara. Catudei. Pra não dar uma escorregada aqui, né, né? Por causa do óleo. Porque eu não posso ralar essa blusa aqui, não, mano. Essa blusa aqui custa mil reais. Se eu pegar e cair com a Tuday, sai mais cara a blusa. Sai mais cara a blusa do que a moto, doido. Nossa, aí, o negócio tá puxadão. Ó! Você é louco! Segura a Tuday, mano. Eu tô pensando em fazer um vídeo essa semana com aquele meu amigo. O da CB300. Tá ligado? O da CB300 preta, que a gente fez um vídeo um dia. Eu perdi pra moto dele de final. O motor tava 230. Mas ela ganhou de arrancada ainda, mano. Ainda ganhou de arrancada, tá ligado? Então eu tô pensando em fazer um vídeo com ele. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Vamos fazer uma metinha de like, sei lá, 30 mil likes, galera. 30 mil likes eu chamo ele. Pra nós fazer esse vídeo. Será que a Tuday leva a CB300 agora, de finalzinho? Porque a Tuday não aguentou ela, tipo, de final não, mano. A Tuday saiu na frente. Foi bem. Mas depois, de finalzinho, a Tuday acabou se perdendo, hein? Não alcançou ela, não. A Tuday não alcançou ela no final. Mas acho que agora a Tuday tá filé pra isso, hein, mano? Acho que agora a Tuday tá filé pra isso, hein, rapaziada? Vamos ver se tá filé mesmo a mão no cadinho. Ô, louco! Sei não, hein, CB300? Será que a CB300 vai junto agora, galera? Ó, moleque. Moleque. Tá feia, cara. Mano, agora a moto tá ficando redonda. Chegou a levantar, tio. Tá pipoco! Mano. Falando pra vocês aí. Tô amaciando, tá ficando filé. Tá ficando filé. Tá ficando zero. Ó o viaduto ali. Não acelerei no viaduto. Não ouviu ronco? Ó o pipoqueiro, mano. Esses cabos saem até fogo, fi. Mano, na curvinha igual eu tô aqui, só acelerar o cai. Porque ela puxa tanto, que a traseira vai sair. Quero ver se o motor fica bom pra dar uns cortinhos, né? Olha aí, o ronco, mano. O ronco tá animal, velho. Tá muito forte o ronco dela. Tá um ronco assim, grossão. E pelo visto ali, mano, não voltou a vazar o óleo não, hein, mano? Vamos ver aqui. Tomar cuidado aqui pra não bater a mão no escape. Ó, não tá vazando o óleo mais não. Hehe. Ó a oficina 021. Você é louco, Todayzona? Eu acho que a Todayzona tá apta pra encarar a CB300, hein, galera? Eu acho que ela tá apta, hein? Com certeza tá apta. Dá, pipoca! Segura, Today! Ai, moleque doido. Mano, acho que a moto ficou filé, rapaziada. Acho que agora ficou filé, hein, mano? Daí nós botamos uns tarapes ali também, pra as mangueirinhas não pegarem no escape de novo. É, mais pra frente eu vou ter que acabar colocando aí a AeroKeep, né, mano? AeroKeep eu acho que não dá pepino. AeroKeep fica filé. Ai, não derrete ali, não vaza tudo. Porque isso é perigoso, né, mano? Agora o que eu preciso fazer, que eu não fiz, é dar uma erguidinha no nível do óleo. Mas eu acredito que não vazou tanto, não. Vazou pouquinho, tá ligado? Parecia que tava vazando um darelo ali, mas só parecia mesmo, porque, mano, furinho bem pequenininho na mangueirinha, não tem como sair tanto assim, tá ligado? Bom, ó, tá aqui a tá filé. Tão amaciando ela, tô dando uns rolês aí por fora das gravações também, pra amaciar o motor dela. Então, logo, logo, ela tá pronta, mano, pudina. Logo, logo. Com certeza vai tá. Filé, mano, não deu pepino, não tá vazando óleo, a motinha tá no pente de novo, moleque. A braba voltou. Quem sabe no futuro aí, eu não abro uma oficina, né, mesmo? Porque, mano, eu ando arrumando minha moto sozinho, velho. É que, tipo assim, moto velha é um negócio, né, mano? Estraga umas coisas que só a moto velha estraga. Na CB1000 não acontece os negócios desses, sei lá, de uma mangueira pegar fogo. Acontece isso na CB1000? Acontece. Agora, quando o assunto é TODAY, mano, acontece, velho. Acontece e é bizarro. Bom, graças a Deus a TODAYZERA tá top, tá nova de novo, mano. Tá 0KM. E logo, logo, vai sair o tão esperado dinamômetro dela. Se vai fundir, se vai estourar tudo na hora que a gente passar, eu não sei. Mas a gente vai fazer esse vídeo, mas vai pra luta, guerreiro, né? Vai passar essa moto no dinamômetro, sim! Bom, por hoje é só, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, às 6 horas da tarde. Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Eu ando postando muita coisa por lá. Tem foto quase todos os dias. E rumo a 13 milhões de inscritos. Quando o canal bater 13 milhões, CB1000 aqui, ó, vai se transformar em uma nova moto. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Valeu! Valeu!